O SENHOR esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Proclamação do Evangelho de Jesus. Muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos e então eles perguntaram aos discípulos, por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus respondeu-lhes, não são as pessoas sadias que precisam de remédio, mas os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria celebramos a memória de Santa Maria, Mãe de Deus, no sábado. Todo sábado é dia da Virgem. E o Evangelho de hoje nos leva a pensar qual é o relacionamento de Nossa Senhora com os pecadores. O Evangelho nos narra a conversão de São Mateus. Mateus, que é chamado por São Marcos de Levi, ele está lá, enquanto peca, no meio do pecado, ele é chamado por Jesus. Isso é admirável. É admirável que Jesus chame e chame para a conversão, no meio do pecado. A graça de Deus não tem limites. A graça de Deus não tem fronteiras. Deus não chama as pessoas somente dentro da igreja. Deus não chama as pessoas somente enquanto estão praticando atos virtuosos. Deus fala conosco a todo momento. No meio do pecado. No meio do pecado. Eu me lembro uma vez aqui, num encontro de oração em Cuiabá, em que o então Padre Jonas Abib, Monsenhor Jonas Abib, narrou um atendimento que ele fez de um jovem, que estava pecando com a namorada. Os dois eram católicos, os dois queriam ser de Deus, mas a fraqueza do pecado, a miséria, terminou que eles continuamente caíam na fornicação, no sexo, antes do casamento, como namorados. E um dia o jovem e a sua namorada estavam lá, pecando. E no meio do ato sexual, ele começou a chorar. visitado por Deus, que dizia a ele, no seu coração, o que é que você está fazendo aqui? Por que você está fazendo isso comigo? Logo, a menina notou, e os dois ali, na mesma cama em que estavam pecando, se ajoelharam, e começaram a pedir perdão a Deus. No meio do pecado, Deus visitou. É importante nós compreendermos isso, que Deus nos visita e está conosco, mesmo no meio do pecado, que Nossa Senhora, Mãe dos pecadores, está conosco no meio do pecado, mas não está conosco no meio do pecado, para apoiar o nosso pecado, para passar a mãozinha na nossa cabeça e dizer assim, ah, não tem problema, Deus ama você, pode continuar pecando. nada disso, No meio do pecado, Deus nos fala, e fala para a nossa conversão, fala para a nossa salvação, fala para a nossa mudança de vida, no meio do pecado, Deus visita os pecadores, por isso se você está no pecado, quer você esteja aqui na igreja, quer você esteja acompanhando, pela transmissão, se você está no pecado, não espere as condições ideais, de temperatura e pressão, para que Deus fale ao seu coração, não espere aquele momento ideal, em que quando finalmente houver, aquela conjunção astrológica, ideal, eu irei me converter, porque, se você está sentindo um chamado de Deus, no seu coração, não duvide, tem gente que duvida, tem gente que diz, não, não pode ser Deus, que está me falando ao coração, porque eu estou no pecado, não pode ser Nossa Senhora, quem está me chamando, a vida nova, porque eu estou no meio do pecado, o Evangelho de hoje nos diz, creia, Ele nos chama, mesmo que ainda estejamos no meio do pecado, mesmo no ato de pecar, no mesmo e no próprio ato de pecar, Deus não está longe, Deus não está longe do pecador, Ele está lá, dizendo a você, arrependa-se agora, mude de vida agora, rompa com o pecado agora, dizia o Monsenhor Jonas Abib, naquela pregação, que não me sai da memória, foi lá no antigo Verdão, no estádio de futebol, não me sai da memória, aquela pregação de Monsenhor Jonas, em que ele dizia, cruamente, até, de forma bastante chocante, ele dizia, não espere sair de cima da mulher, enquanto cometia o ato de pecado, o rapaz começou a chorar, não espere sair de cima da mulher, se arrependa já, se arrependa agora, se arrependa imediatamente, comece já agora a chorar o seu pecado, e saia de cima, e se ajoelhe, e reze, e peça perdão, e procure um sacerdote para se confessar, emende sua vida, mude seus costumes, Nossa Senhora está conosco, ela é imaculada, seu coração puríssimo, no entanto, não se envergonha de seus filhos, e não sente nojo de nós, permanecendo intacta e imaculada, ela desce até os porões, de nossa miséria, e de nossa humanidade, para de lá nos arrancar, nossa mãe, puríssima e santa, quer esmagar a cabeça da serpente, não importa, em que toca, tenha se enfiado essa serpente, ela irá persegui-la, e irá até lá, onde você estiver, o que você estiver vivendo, Nossa Senhora está chamando você, e dizendo, meu filho, minha filha, eu estou aqui, meu filho Jesus, veio para os pecadores, mas não para validar, para chancelar, para fortalecer o pecado, não, veio para os pecadores, para incomodá-los, para tirá-los, para chamá-los, para convocá-los, para lhes dar a graça de se erguer, Mateus, ergue-te da banca de coletoria, Jesus se chama, Nossa Senhora te apoia, a graça de Deus, te fortalece, ergue-te, vamos, coragem, ela, é o refúgio dos pecadores, nós dizemos na ladainha, quando já não temos mais, armas, quando já não temos mais forças, para lutar contra o mal, quando as hostes inimigas, parecem mais invencíveis, e incontornáveis, ela é o refúgio, é o lugar onde todo pecador, pode ir, onde todo coração atribulado, pode se esconder, onde todo filho desamparado, pode encontrar proteção e apoio, ela é o refúgio dos pecadores, consoladora dos aflitos, auxílio dos cristãos, que ela, nos conceda a graça, de verdadeiramente, reconhecer as visitas de Deus, onde quer que estejamos. e aí A CIDADE NO BRASIL